Traz um royal, saludo, é que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos, a polícia não me aço, é que eu sou criminoso, por isso que ela tatuou meu vinho. Né? A mãe da venda nossa tá na live? Caraca, um só pra dona Maria, certo? Muito amor pela senhora, mano, receba meu abraço aí sempre, irmão, tá ligado? Vai fazer essa batalha aqui por ela, pela sua filha e por você também, mano, pela sua família também, certo? Porque é isso que importa, mano. E aí? Bora que vamos pra final? Então muito barulho pra final! Quem começa? Mora Brutal na vez e na voz, 30 segundos. Evanche? Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, e quem não jogar é que votou no Bolsonaro. Uou, 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 uou. Ahn, 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 isso não é uma party, chego tipo taxa Tracy no embate, a gente é boneca sim, Suzy nunca brates, bagulho é doido e eu mando aqui nessa parada, Barbie era enfermeira, professora era branca e também privilegiada. O bagulho é doidão, deixa eu te falar a diferença, representatividade importa, eu não falo de aparência, não é só sobre a pele, mas eu digo a dica, as travesti tão a todo momento na porra da estatística. E eu tô aqui fazendo minha voz, isso é um privilégio, eu reconheço e eu não, e te introduzo no tédio, eu tô aqui fazendo meu free e eu nunca vou parar, e se o macho se incomodar, pode mandar me buscar, pois é. E aí, 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 você é louco? Tá pegando fogo, tá pegando fogo, bicho? Uou, 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 uou. O privilégio da Barbie também vejo na minha vida, mas eu quero ver você fazendo a sua missão cumprida, por isso que eu te digo, não posso me abaixar, mas eu também vou ter que dar um jeito de atacar. Então, dessa forma, sempre no respeito, eu vou tentar de novo e vou conseguir fazer direito, da outra vez que nós trombou, fiquei nervosa, pó de pau, hoje eu também tô nervosa, mas eu não vou arregar. Então, desse jeito, vou falar pra Monster High, o seu poder aqui em mim, hoje não cai, e pelo contrário, eu vou dar trabalho, agora se segura aqui no... Você é louco, você é louco, você é louco. Apenas o primeiro round, certo? Então, já sabem, né? Votação aberta. Cadê seu microfone? Tá bom, passa a pijana no microfone. Tinha do pochinho mesmo, gente, você não tá entendendo. Sério. Ela é higienizada e imunizada contra o coronavírus, por quê? Porque é o coronavírus. Exatamente. Gente, mais sério do bagulho do coronavírus aí, gente, não acabou a pandemia ainda, não. Só quando todo mundo tiver vacinado, né? Quando todo mundo tiver aí, com a vacina no braço aqui, ó, bonitão, jacarezano, aí suave. E depois que passar a quarentena, olha mais pras travas, porque as travas tão na quarentena desde que elas entendem trava. E é o bababa, hein? É isso. Inclusive, amanhã é dia da visibilidade trans, só pra dar um salve aí. Então, se você não conhece nenhuma pessoa trans, comece a prestar mais atenção, certo? Que tem um monte aí trampando, fazendo um monte de coisa interessante, certo? É isso aí, o arranjo está da votação. Mano Brutal, um a zero, certo? Um a zero. Daquele jeito. Então, é isso. Mas ainda não está acabado. Temos o segundo round. Bateu, levou. Laura MC na vez e na voz, 30 segundos. Terminou. Começa... Começa... O Bravo. Chega de DJ. Tire. Ei. Wow, 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 wow. Ei, ei, ei. Então, minha parceira, com todo o respeito, digo que hoje eu vou tentar mais uma vez bater contigo. Dessa forma como dá, eu vou fazendo no improviso, vou mandando umas ideias, o pensamento eu não comito. Porque pra trabalhar, vamos dizer, isso é real. Você tá de rosa igual tá, o meu astral, é só amor por isso aqui, a gente poder compartilhar. E eu nem tenho mão, que coragem de poder atacar, eu queria ser a verdade, mas desculpa, eu vou falar, eu sou só fã pra caralho, pra mim é uma honra contigo de novo batalhar. Plô, 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 plô. É isso, caralho. É, gente. Bona Brutal, fica segundo. Na vez na voz, lá vem. Ei. Ei, ei, ei. Falo que eu era a Monster High, agora tá falando que ela é minha fã. Pô, assim fica difícil de eu olhar pra tua cara e te chamar de irmã. Pois é, tentou me atacar, então me paga cinquenta. Você não tem cinquenta reais, então sessenta e setenta. O bagulho é doidão, eu te mando irmã. Laura MC, eu vou te atacar só pra responder. Mas é muito amor, também está aqui fazendo o meu flow de frente de você. E o bagulho é doido, é raiz, lá na batalha da aldeia. Eu digo que eu não sou mais uma aprendiz, representando as não binárias. E eu sou sequência de tapa na cara. O bagulho é doido, isso é sangue, então a da Lara vai jorrar na vala. O bagulho é doido, eu tô terminando a frase, e eu nem sei se vai ter terceiro round. O bagulho é doido, pega o Macarpaço, porque você vai ter um piripaque. Que louco, muito barulho pra essa batalha aqui. Aê, muito barulho pra Batalha das Venenosas. Da hora demais, gente. Ai, a aguinha chegando. Da hora demais, tá podendo fazer isso aqui, continuando a luta da Venenosa, certo? Botem aí, demorou. E lembrando aqui, vou dar um recado aqui, um adendo aqui. Amanhã, ou hoje, meia-noite, que vai acontecer uma coisa aí na internet. O que vai acontecer hoje? Lançamento do meu segundo álbum lá do ar, certo? Pô, 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 pô. Brilex. E eu mesma, na produção, entendeu? A gente também produz. E é isso, logo menos vou estar abrindo meu selo, dando oficina. É nóis, vamos progredir. Arte independente vive, carai. É isso, carai. Pô, 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 pô. Respeita as travestis, porra. Trampando pra carai, é isso, mano. Então fica ligados aí, né, nas redes sociais aí, YouTube, plataformas digitais. Hoje, cê é louco. Eu já tive, ó, gente, aqui, ó, spoiler. Já tive um spoiler aí, né? Cê é louco. Aguardem. Cê é louco. Igual eu estou aguardando a votação. E aí, rolou? Rolou. É isso, muito barulho aí pra Ana Butal, campeã dessa segunda edição da Batalha das Venenosas. Muito barulho! É isso, muito barulho pra Laura MC também, chegou até aqui nessa ideia. Cê é louco. Da hora, da hora. Olha a fotinha ali, ó, pro nosso parceiro. Dá tempo de fazer o freestyle da campeã e o freestyle... Respeita os mano que andam comigo porque todos eles jogavam na lama. Tô de chuteira e de caneleira, não joga descalço mesmo tendo grana. Você não viu quando eu rimei com fome e quer criticar se hoje eu tenho fama. Fica piando se não for melhor e se quer opinão, se paga minhas contas. Traz um roya... Traz um roya...